Os macacos me mordam em janeiro de 2019. Eu vou estar aqui com um cidadão que eu conheço há muitos anos. Lourenço Mola. Isso. Farias Mola. Lourenço Farias Mola. Sua vida e sua obra. Eita que não tem, mas tudo bem. Até remoto. Eu nasci em Cruz das Armas, num bairro daqui da periferia, da capital. Meus pais são pernambucanos. Eu era um pernambucano que morreram já. Meu pai de Goiânia e minha mãe de Cavaleiro. Só que nasci em Cruz das Armas, depois me levaram para o Recife. Passou um bucará um ano, um pouco lá. Aí minha mãe voltou e se estabeleceu em Mandacaru, nos anos 54. Artisticamente falando, eu só vim, eu já ouvia muita música. Meu pai, eu lembro que o meu interesse com música começou quando meu pai comprou uma vitrola ABC, voz de ouro, daquela que abre as portinhas, que puxa a gavetinha e vem aquela maravilha da tecnologia, que pega não sei quantos LPs, daqueles 78 RPM. Eu não cheguei a pensar. Aí eu falei, ótimo. Aí botava uns 10 vinis assim e você ligava o 78, uma agulha, que a agulha era um toco de ferro. Esse é a vitro, eu não lembro, do cachorrinho, no gramofone, a caixinha vermelha. Aí você pegava a agulhinha, que era uma espécie de brocha, e você colocava, parafusava e botava e acionava. Já era tomado, o disco caía e ele fazia um movimento. Aí eu comecei a ouvir, eu via muita coisa do Luiz de Gonzaga, muito do Luiz de Gonzaga. Aí eu até comecei a me interessar pela música. Aí o Jornil Calvocante, que eu conheci, eu acho que você também, o pai, ele tinha um programa na Rádio Tabajara. E toda de manhã, de manhã que a gente fala aqui, o pai acorda de quatro, quatro horas, né? Aí eu levo o rádio, bem em uma altura, bem bacana, né? Quem está na rede, pula, porque eu dormia na rede. Aí eu pulava e escutava a música do programa. Aí tinha tudo, Gonzaga, Jogos Pandeiro, aquelas coisas. E fui fazendo a minha consciência musical. Não foi nem minha cabeça, foi minha consciência musical, porque isso começou a morar. E aí, o pior, aí daí, meu pai vendeu as vixas seguintas da Rádio Tabajara. Rapaz, eu fiquei muito triste, fiquei muito inconfortado. Meu pai vendeu, mas ficaram os vixos. E eu inventava uma historinha, eu acho que tu lembra? A gente botava uma tampinha de leite, botava um prego no meio, botava um papelzinho. Isso é diferença, né? E botava o disco, aí com um papel de embrulhar a carne, que era aquele bicho grosso, a gente fazia um gramofone, fechava e botava uma taxinha, né? E botava em cima do disco e rodava com o dedo. É, então se lembra, pô. Aqui comecei, eu toquei ainda, porque na escola era do mestre Laurentino, que era cego, deficiente visual. No Instituto do Céculo, o primeiro maestro cego da Paraíba, formado, e foi o cara que me ensinou, foi o acordeon. Me deu toda a base do acordeon. E com sete meses, eu, aí, meu pai, eu peguei uma briga com o meu pai, nos anos 70, eu peguei uma briga com ele, saí de casa e deixei, deixei a cota de homem, deixei tudo, aí fui, e quem me acolheu foi a igreja só, que era Luiz Couto que estava conversando. Não, antes era uma transição, Luiz Couto era uma teixeira. Aí eu fiquei lá, eu conheci o pessoal do teatro. Fazer teatro e entrei. Como eu fazia teatro no Científico, eu concluí. E aí eu entrei, eu estudei teatro, educação artística depois, concluí. Aí eu fiz teatro de rua, da população, da Paixão de Cristo Mandacarul, que a gente começou tudo de rua. Eu acho que é, depois da cabideira, é a mais antiga. Hoje está meia acabadinha, não tem mais ninguém. Mas na era, a gente lutava com 30, 90, 100 pessoas no grupo de jovens. E houve um trabalho em cima da cultura do bairro, começava com o Fernando Teixeira, que fazia bonecos, babal, né, a questão do bairro dele. Eu usava muito, eu ensinava para ali, eu tenho pessoal, depois da bairro, e me chamava para me participar das coisas. Aí, os meninos me perguntaram, fala, tu não quer formar uma quadrilha, tocar numa quadrilha feminina? Já para não ser tocada, só ser três músicas. Asa branca, a volta, e uma coisa inventei. Aí, disse, não, mas vai para se brincar. Bora. Aí, está certo, a gente ainda não tinha um salão, era grande, um corredor, começaram a ensaiar. E eu comecei, asa branca, beleza, é só salar, né. Aí, depois, a volta da asa branca, inventava uma lá, aí, quando o menino cansava, o menino dizia, mola, vira o disco, começa tudo, aí, vai, 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 eu sei que a gente passava, naquele tempo que se brincava a quadrilha, era três horas de quadrilha, era três horas de quadrilha, não é como hoje, que é vinte minutos, só para, hoje se brinca a quadrilha para jurado, não se brinca a quadrilha para o povo, que é uma dança popular do povo, então hoje se brinca para o jurado. E aí foi, aí tinha infantil, que é uma preparação, é como se fosse o grupo de acesso para o pessoal, da adulta, né. Toda quadrilha que se preza, tinha que ter um infantil, porque os outros que foram caindo fora, substituíam, e o menino já estava ali, já sabendo, já virava coronel do quadrilha, muito bem, aí eu comecei nessa embala. Aí, foi nos anos 80, aí a gente inventou uma amostra cultural, varia, né, gente? Opa! Aqui na época era famoso, estava de capéu branco, parece um carral branco, até o Opala dele era branco, e ele chegava nas quadrilhas, as quadrilhas eram um ponto de referência do povo, do povo assistido, o povo não assistia a nada, então o povo tinha a quadrilha do menino como um escape, ou ia para as peladas, ou ia para os assustados, os famosos, né, ou ia para as quadrilhas, mas não, só ia para a quadrilha. Então, esse senhor chegava lá, eu sentado, eu sentado, o que eu sentava, sentado, né, no meio de ficar em pé, para não errar. A minha escola foi essa, né? A minha escola foi quadrilha de um menino, ou que me desenvorou. Aí ele me pedia a nota, ele chegava, ele não queria nada, porque ele era rapoleta, mas, ele era famoso, dá um bi bemol aí, o que? Bi bemol, eu digo, rapaz, é aqui? não, é aqui não, é de onde tu canta, e eu vou achando, que mal, onde é que fica essa famosa nota. E foi, e o pessoal, agora ficava uma turma atrás de mim, além do pessoal ficar, ao redor, ao redor, que era muito, que o povo do seu avião quase cai, ficava a turma atrás de mim, frescando. Mola, desgraça, aprende, fizeram, aprende, filho de rapareira, ai, bicho, o sacodeiro rindo a mulher, olha o rapazinho, e o filho, o mago, coitado, chupado, aí, aí, casa de bando chegava, casa de bando, tem um papel na minha vida, é, ele já teve, ele tem um significado na cultura popular, embora, eu estou separando o político do homem, que fez a contribuição dele, na cultura, entendeu? Então, esse cara tem uma participação comigo, muito grande, ele me incentivou, ele nunca disse, mola, tu é, nunca disse, ele, não, o sacodeiro está começando, sabe, então, vai, não sei o que, ele vai aprender, daqui a 30 anos ele consegue, aí, o pessoal via, aí, pronto, eu comecei a gravar e participar da rádio arapurã, e, 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 tocava com o menino, e tal, e eu, com o dedo, comecei a desenrolar, comecei a desenrolar a história, né, aí, tive ajuda, ajuda de, 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 outro músico que apareceu e me passava os detalhes, né, mas a harmonia, aí, você vai desenrolando, não foi uma coisa que eu descobri, com isso, cordeão, isso aqui que eu sei, foi ajuda de, N pessoas, de N músicas que eu escutei, tá, de muita coisa, de, de convivência e vivência, com, com, com a cultura popular. Bom, aí, daí, eu saí com quadrilha, comecei a entrar nas quadrilhas, saí do lugar onde eu tocava, que eu tocava pro lanche, meu pagamento era lanche, daí na quadrilha eu ia comer. Minha parte era mais parte de teatro, eu tava mais engajado, na história do teatro popular, então essa parte era o que me interessava, não, acordeão, acordeão pra mim era uma coisa, que só funcionava lá no Santão, entendeu? e eu como era um doutor de teatro, eu gostava do teatro, sem teatro, eu fiz só cuidado do teatro, não sei se eu consegui fazer dois anos e morri, morreu o pau. É. Fiz psicologia também, já fiz dois anos, morreu o pau. pronto, aí, depois, aí entrei numa, 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 numa onda chamada CEDOP, que era da, digamos assim, ela fala ali, não é? Esse CEDOP foi, digamos assim, a minha parte de consciência política, consciência política. então foi uma parte que eu não sabia de nada, politicamente, e, e foi aí que eu comecei a ver as coisas, a realidade, as condições de vida do povo, a miséria do povo, porque eu tava lá, eu filmava, eu fazia até, eu comecei desenhando, ilustrando, e não sei como ilustrador, era no tempo do, do extensio, aquele extensio a óleo, já era moderno, já era moderno, extensio a óleo, então, ele preparava a matéria no extensio, e eu fazia, um, 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 um estilete, alemão, que tinha uma técnica, tinha uma, uma, uma película, rugosa, que você, desenhava em cima, no espaço, ali, e não podia rasgar, porque senão você perdia todo o material, então eu comecei a ir, na parte ilustrativa, depois entrei na parte de vídeo, e aí deixei tudo, aí fiquei só contigo, e, eu não me lembro muito a coisa, eu acho que eu não me lembro nem, sei mais, tem colega meu que canta, que canta a música, eu digo, uma vez, pronto, missão, que eu, do sindicato, ele começou a cantar uma música, e eu, eu tinha assim, rapaz, que música boa daqui, ele, quento, oi, disse, tá me tirando, bicho, e foi, essa música é tua, viado, eu digo, ei, tá boa, menina, isso aí é tua, caralho, rapaz, se falar de uma bunda, toma conta, eu nunca vi uma parte do corpo, tão valorizada, eu mesmo conto, é, contra nada, como que conversa, piada, eu nunca vi uma parte, tão valorizada, porque é tudo, é a mesma coisa, porque a bunda, a gente sabe, se você vai cagar, pega a bunda, mexe a bunda, baixa a bunda, só para pegar, olha, eu mesmo, nem é a minha, eu consigo baixar mais, eu não consigo, é, a gente saiu do, e, 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 que era mexer com as pontes, e o corpo, para ficar mexendo só a bunda, agora, entendeu? Música Música Amém. Amém.